Nosso pão diário de hoje é o de número 149, o título é Ferramenta Poderosa. A oração em línguas é uma ferramenta poderosa. O dom de falar em línguas é a linguagem da oração do Espírito Santo. Falar em línguas edifica a si mesmo e é uma ferramenta poderosa para vencer o inimigo na guerra espiritual. O ministério em si é uma guerra espiritual e a oração em línguas é uma ferramenta poderosa. A oração em línguas é uma linguagem espiritual e frui diretamente sobre o inimigo. Para manter todos os dias o fogo da oração, você necessita orar em línguas. A oração em línguas é uma evidência física do batismo do Espírito Santo e um dos dons do Espírito Santo. Portanto, orar muito em línguas ajuda a manter a plenitude do Espírito Santo em nós. A oração em línguas manifesta-se com a evidência da plenitude do Espírito Santo. No entanto, isso não deve terminar aqui. A evidência maior da plenitude do Espírito Santo é anunciar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A plenitude do Espírito Santo deve manifestar-se por meio da evangelização. Esse é um texto do David Yong-chou, a maior igreja da Coreia. Aleluias! A minha oração de hoje é, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, me ajuda a usar essa ferramenta com frequência para que eu seja sempre conectado com o Espírito Santo e que assim eu possa ser útil na Tua seara, Senhor. Amém e graças a Deus! Amém e graças a Deus!